Olá, Santa Catarina e Sul do Brasil. Gostaria de lhe apresentar a Delsoft Sistemas, uma empresa focada em software de gestão empresarial. Estamos há 25 anos no mercado de Santa Catarina, em todo o Sul do Brasil, região de São Paulo. O Delsoft atende especialmente indústrias de transformação seriada ou por projeto, como metal mecânicas, caldeiraria, estruturas metálicas e pré-moldados. Além disso, temos soluções específicas para segmentos como clubes poliesportivos e recreativos. Você é empresário que precisa de uma solução tecnológica? Procure a Delsoft. Venha conhecer a nossa solução com profissionais altamente capacitados para atendê-la da melhor maneira possível. Delsoft. Tecnologia sem limites.